Eu quis dizer, você não quis exclamar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero dizer, nem quero acreditar Que vai ser diferente que tudo mudou Eu sei que eu sei o que ouvi de errado E o meu erro foi quem que está a seu lado Eu gostaria, na meu Deus era tudo que eu queria Meu dia, seu nome, me abandone Eu sou querido, eu não vou me enganar Eu conheço teus passos Eu vejo que eu sei na minha nada de novo Mas nós somos iguais Então não me chame Eu olhei pra cá Você quis não saber Do que ouvi de errado O meu erro foi quem que está a seu lado Eu gostaria, na meu Deus era tudo que eu queria Meu dia, seu nome, me abandone Eu vou me enganar Eu não vou me enganar Eu conheço teus passos Eu vejo que eu sei na minha nada de novo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nós somos iguais, gritando no meu chão Você só pode enganar Você quis não saber Do que ouvi de errado O meu erro foi quem que está a seu lado Eu gostaria Meu Deus era tudo que eu queria Meu dia, seu nome, me abandone Amigo Agora chegou um momento muito legal É o momento de apresentar essa banda maravilhosa que me acompanha E se puderem, eu vou dar palmas pra cada músico aqui que está dedicando Seu tempo e seu suor Eu quero apresentar a vocês Na bateria Marco Martins No contrabaixo Osmar Oliveira Lá no teclado Cantinho escondido João Ilson E aqui na minha esquerda E aqui na minha esquerda Peçando O ótimo guitarrista Abreão Ferreira E no vocal Tiago Miranda E no vocal Tiago Miranda Obrigado.